Eu estarei sempre aqui no Sonic Forces Speed Battle e descobri quem será o segundo personagem dessa mesma atualização. Será o Shadow com cartola e capa, tá na cara que seria ele porque apareceu a sombra dele no início da atualização recente. Bom espero que gostem dessa notícia e se divertem até mais. Tchau!